Você ainda confunde much e many? Espera um pouco. Depois desse vídeo, você não vai ter mais nenhuma dúvida. Fica ligado. Para você que ainda confunde essas duas palavras de inglês, much e many, é muito simples. Basta você saber que much é muito e many é muitos. Ou seja, much é usado para substantivos no singular e many é muitos, usado para substantivos no plural. Agora, many quer dizer muitos ou muitas coisas no plural, ou seja, coisas que são contáveis. Agora, qual que é o conceito de contável? Esse aqui é o perigo. Contável é tudo aquilo que existem dois. Ser contável, basta eu conseguir falar dois daquilo. Por exemplo, eu posso falar dois dinheiros? Não. Então, a palavra dinheiro é incontável. Eu só posso falar muito dinheiro. Eu não posso falar muitos dinheiros. Eu posso falar much money. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. Mas eu posso falar, I have many dollars. Eu tenho muitos dólares. Então, a palavra dólar é que é contável. A palavra dinheiro não é contável. Então, deixa eu ver se você entendeu direito que eu vou te fazer uma pergunta agora que é uma armadilha. Vamos ver se você entendeu. Dinheiro é contável ou incontável? A palavra dinheiro é contável ou incontável? Porque eu não posso falar dois dinheiros. Certo? Eu posso falar, eu tenho muito dinheiro. Ou eu tenho pouco dinheiro. Mas eu não posso falar, eu tenho muitos dinheiros. I have much money. Ok? Agora, eu posso falar many dollars. O que é contável é a unidade monetária. Dólar, real, peso. Mas dinheiro não é contável. Outra pegadinha. Estrelas são contáveis? Hum, será que são? Claro que são. Se eu vou gastar 200 trilhões de anos para contar as estrelas, o problema é meu. As estrelas são contáveis. Ser contável é quando é possível se dizer que existem duas, três, quatro... Eu posso falar que tem três, quatro, cinco estrelas? Claro que eu posso. Claro que existem muito mais do que quatro e cinco estrelas. Mas eu só estou enxergando quatro ou cinco estrelas. Então, estrelas são contáveis. Então, many stars. There are many stars in the sky. Existem muitas estrelas no céu. Ok? I have much money. Eu tenho muito dinheiro. Então, é simples. Much. Muito, muita e many. Muitos, muitas. Se você gostou, dê um joinha. Se inscreva no canal para você continuar aprendendo inglês com entusiasmo. Curta a fanpage no Facebook. E fica ligado na próxima videoaula, onde eu vou explicar os antônimos de much, many. O contrário de much é little e o contrário de many é few. Até a próxima aula. Bye-bye. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL